Pernambuco tem talento, tem a graça feminina e pessoa genuína Que é as do instrumento, mandolim do momento Ao tocar tal cidadã, trai-se em ter uma manhã Quando toca inspirada, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, sendo multi-instrumentista Quando li seu preferido, o seu som bem colorido Revelando o grande artista, uma deusa musicista Com as benção de Tupã, é rainha castela Pelo povo coroada, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, o carisma e a beleza Toda verve musical, uma deusa sem igual Seu talento tem grandeza, no seu top sutileza Que interpreta com a fã, nessas cordas é titã Tão querida e festejada, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, uma diva do chorinho Uma musa brasileira, esta deusa tão faceira Que devia com carinho, é a luz neste caminho Salve tu, ó cunhata, quando toca nossa irmã Nossa alma arrebatada, musical a linda fada Que é Bia Vilacham, musical a linda fada Que é Bia Vilacham Aqui quem nos fala é Alain Sales Músico, compositor e poeta cordelista Da cidade do Recife A Tinta do Jove mindfulness E esse tema é a Ál谢谢 Obrigado.